Desde que inaugurou na cidade de Rolim de Moura Chiquinho Sorvete, sem dúvida alguma é um sucesso. E agora, gente, completando quatro anos aqui na nossa cidade com uma grande festa e, é claro, com um presente especial para todos vocês que são clientes e que passaram aqui pela loja nesse final de semana. Marciane, como eu falei, é sucesso mesmo a loja há quatro anos aqui na nossa cidade e com variedades e também um ambiente muito familiar, né? Isso mesmo, sucesso absoluto. A gente só tem a agradecer aí toda a receptividade que a gente teve no município. Então, aqui foi a nossa primeira sementinha que a gente plantou e que já brotaram novos frutos. E hoje, a gente está comemorando aí os quatro anos de muito sucesso, de muito sabor, de felicidade, mas dando presente para você, nosso cliente em especial. Porque a gente tem que agradecer aí toda essa preferência que vocês têm nos dado. Então, hoje, a gente está aí com essa super promoção, onde você compra um Shake Mix e leva outro do mesmo sabor, sem pegadinha nenhuma, porque, realmente, todas as promoções da Chiquinho Sorvete são verdadeiras. Esse também é um dos grandes motivos do nosso sucesso, né? Então, a gente não tem pegadinha, é o melhor sorvete do Brasil, é o melhor açaí, ambiente familiar, climatizado, wi-fi liberado. Então, não tem como não ser sucesso, né? Agora, essa promoção foi exclusiva para este sábado, né? Mas as promoções acontecem com frequência. Isso mesmo, essa é exclusiva de aniversário e somente para a loja aqui de Rolim de Moura. Mas a gente tem as promoções também do carro, que está sendo sorteado um carro zero quilômetro a cada 15 dias, para os produtos que são da campanha de inverno. Temos também aí as promoções do estudante. Você que é estudante ou acadêmico, de segunda a sexta-feira, você paga apenas R$ 2,50 numa casquinha ou leva um milkshake por apenas R$ 7,00. Então, a gente está sempre pensando com muito carinho, para poder agradar todos vocês, para que vocês venham estar sempre presente aqui conosco. E que a Chiquinho Sorvetes permaneça no nosso município por muitos e muitos anos. Sem dúvida nenhuma. Que vão vir mais quatro, que vão vir mais cinco, que vão vir mais dez anos. E a gente vai continuar aqui em busca, claro, de sempre atender você muito bem, proporcionar para você um momento de lazer, de satisfação. Então, é aqui na Chiquinho Sorvetes que você vai encontrar. Porque aqui não é só sorvete. Então, faça chuva ou faça sol, a Chiquinho Sorvetes vai ser sempre a sua melhor opção. Luciane, a promoção que aconteceu nesse final de semana que passou, foi uma promoção justamente para presentear os clientes. Sim, a gente presenteou uma forma de agradecimento, né, pelos nossos quatro anos que a gente fez aqui na cidade. Então, foi onde a gente presenteou mesmo, comprando um produto e ganhando outro. E a promoção foi, assim, um sucesso. Muito obrigada para você que veio nos prestigiar, que esteve presente aqui conosco. Continue conosco, porque é esse o nosso objetivo. Satisfazer, agradar você, agradar a sua família. Sempre no cantinho mais doce da cidade, no cantinho do melhor sorvete, melhor pet gâteau, melhor açaí. Você só encontra aqui. E outra, olha, gente, venham participar da promoção do carro zero quilômetro, viu? Porque eu quero entregar a chave do carro zero quilômetro aqui para a Rolim de Moura. Mas aí vocês têm que participar, né, Gi? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho